Assim, o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? No mercado de games ele começa um pouco antes, mas a gente ainda tá com o pé no freio. Final de janeiro, meio de janeiro agora tem um jogo do One Piece que é bem legal, final do mês tem o Forspoken que tem certa expectativa, tem o Monster Hunter Rise chegando pra play sem Xbox, e eu fui ver as expectativas do ano pra me planejar, e eu vi o Redfall, né? O Redfall eu já tinha visto lá no lançamento, acho que eles anunciaram na Summer Game Fest, talvez, e é um jogo da Arkane, que é uma empresa bem sólida, né? Bethesda, Arkane e tal, trailer dubladão, vamos assistir, depois a gente comenta mais ou menos o que eu acho. É engraçado, tem potencial, mas já dá pra entender mais ou menos nicho e tudo mais, né? Bom, vamos lá, vamos assistir e depois a gente conversa um pouco sobre as expectativas, né? Tá dublado, tá bem dublado, inclusive. Químico de terror. O que foi isso? Ele é a verdade na escuridão, ele é a palavra nas sombras. Eu vi o vulto na escuridão, eu vi a sombra. Tô vendo vocês. Ai, meu Deus. Vou mastigar o seu coração. Tá, e vamos lá, e agora sim. Né, isso aí é um vampiro, e ele é um jogo de vampiros, né? Então ele é um co-op action shooter, assim, tipo... É... Last for Dead, sabe? Naquela vibe, só que com a temática vampiros. Eu acho a temática vampiros interessante, eu acho que ela... Principalmente no nosso meio, assim, não é muitas vezes que ela é bem utilizada, né? No meio dos games e tal. Eu acho essa cena bem legal, o maluco dá uma falechada de fogo. O tiro de sinalizador é bem legal também. Enfim, não é muito... Né, eu não lembro... A gente já tem alguns bons jogos, né? Tem até RPGs e tudo mais. Mas enfim, eu não sei se é uma temática que... Que a gente aborda muito bem normalmente. Olha o sol coberto por morcegos, que foda, né? Ah, essa música não dá não, ó. Nossa, vai cair. Bom, vambora. Dane-se também, qualquer coisa depois eu tiro a música. Cara, e assim, é um jogo que no final das contas... Ele é visualmente muito bonito, eu gosto do estilo de arte dele, mas é simples. Então não impressiona, né? Esses monstros taparam o sol e drenaram a água. Taparam o sol e drenaram a água. O lado bom é que, mesmo presa numa ilha infestada de vampiros, pelo menos eu tô com vocês. Digo mesmo. E é aquilo, ó. Tipo, o pessoal tem habilidades, né? Então tem o cara que fica... O sniper que fica invisível. A engenheira. Dublagem é muito boa, né? Essa parece tá bem legal. Aquelas bases que montaram nos pontos turísticos têm as respostas que a gente procura. Eu vi um sanguessugas e o fã-clube deles perto da área do festival. Vamos começar por lá. Fui. Ó. Codistas, dá pra encarar eles de frente ou ir na surdina? Vamos logo com isso. Ao meu sinal. Aí passa até uma impressão meio tática, né? Merda, bolsa de sangue. Aí, aí, ó. Eles já viram a gente. Aí tem os bós, né, né? Deixa comigo. Sobe. Isso aí tá no canal da Bethesda, tá? Caralho, bem da hora, hein, mano? Minha captação habilidosa e intuitiva pressentiu um ninho próximo. Açou o quê? Ah, Dev? Não inventa a história. Achei alguma coisa. Ah, agora eu preciso mesmo entrar ali. O que é aquilo? E onde vai dar? É algum tipo de inconsciência coletiva. É impossível. Olha o cinema ali. Eu vinha muito aqui. Por que que eles tinham que estragar isso pra mim? Dá merda. Fiquem alerta. Só prestes a desabar. Ah, lá vem essa música de novo. Essa música não pode, cara. Ai. Não vai dar. Então, beleza. Ah, não dá, mano. Bom, vamos lá. Promessa, né? De novo. Eu não sei por que pouquíssimo a gente tá falando dele, tá ligado? Tipo, ó. Tem um sistema de build interessante. O visual dele é bem legal. Como eu falei, não é um gráfico que impressiona. Mas é muito bonito, cara. E o que eu digo impressiona é porque normalmente a gente... Aquele negócio que deixa a gente meio cego é o fotorrealismo, né? E tudo mais. Uma coisa muito legal é que ele chega já, né? Aí é Xbox, então ele é Game Pass, né? Aí, ó. Já chega no dia 1 com Game Pass. E a temática vampira. Então, assim, é muito louco. Porque o homem tem o que parece que tem muitos acertos. Ele parece que nicha em várias coisas, né? Então, a temática vampira, eu sei que ela tem um nicho aí que é apaixonado. Que vai gostar. Eu gosto. Eu acho legal. Mas o estilo de jogo, é um jogo que depende muito, né? Do co-op. Do você fechar quatro pessoas pra se divertir 100%. Já normalmente não me pega muito, né? Eu sei o quão legal que é. Mas minha rotina é toda bagunçada. Pra eu juntar com a galera que eu jogar. É sempre mais complicado, assim. O visual dele, como eu falei, ele é lindo. Ele tem uma arte bem única, né? Espero que ele venha localizado. Vai ser um potencial muito bom. Mas, ao mesmo tempo que ela é bem bonita e bem única, né? A arte, ela é um negócio que... Como ele não vai pro fotorrealismo, ele não é aquele negócio que dá aquele susto, né? E tudo mais. Ao mesmo tempo que parecem mecânicas legais. Eu não sei, mano. De novo, tá sendo muito pouco falado esse jogo. Pode ser um daqueles cristalzinhos ao longo do ano. Que assim, que ninguém dá muita bola antes. Mas quando chega, o bagulho é louco, tá ligado? E aí todo mundo joga. Que seja, não sei por quanto tempo. Mas, enfim. O jogo tá com potencial, com plano de desenvolvimento. Você pode se cadastrar no site lá também dos caras. Pra receber novidades e talvez acessar uma beta antecipada. Eu vou fazer o meu cadastro aí. Porque eu gostaria de ver. A ambientação, tá legal? Enfim, mano. É engraçado, né? Eu não sei por que que não dá aquele... Tá ligado? Tipo, aquela empolgada. Porque me parece que quando eu penso na receita, né? A receitinha. Parece que eles colocaram todos os ingredientes que era pra gente dar uma raipada legal no jogo. Como é quando a parada vai mesmo? Eu não sei. Não dá uma raipada. Eu tô ansioso. Eu quero ver. E ainda mais quando é jogo de Game Pass. A gente já fica com um coraçãozinho mais quentinho, né? Porque a gente sabe que muita gente vai testar. Muita gente vai jogar. É um jogo mais acessível por conta disso. Eu já falo que vai estar em nuvem também. Então são pontos que... Esse não adianta, principalmente, eu joguei bastante em nuvem no app da Xbox. E foi bem legal. Então, assim, mano. Quando a gente junta os elementos, me parece que ele dá check, né? Em vários critérios aí que seriam interessantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica naquela do... E aí, será que... Por que que estão falando tão pouco, né? Será que é bom? Raipar é ruim, né? A expectativa é a mãe da merda. Então, enfim. Tem potencial. Queria mostrar pra vocês que eu vou ficar de olho ao longo desse ano. E novidades, gameplays e tudo mais, eu vou trazendo aqui no canal. Então se inscreve, deixa o seu like pra mais conteúdo de Redfall brotar aí pra você. Tá? Vambora. Será que vai dar bom? Comenta aí o que você acha. Hum... Vambora. Vambora.